E agora eu estou terminando a parte aeróbica, fiz 45 minutos de transporte, um exercício bem forte, e agora fiz aqui 6, 7 quilômetros na bike, com bastante carga também. Hoje eu estou com consciência tranquila, consegui aqui cumprir mais um dia de exercício. Estou muito feliz, estou cada dia mais animada.